Olha a sombra, o cheiro pode estar com a pista Ora, a gente bate, é uma paz pra tal Quero de uma fora, é uma paz pra tal Se não tem a forma, não tem de um sofrir Não há paz pra tal, é uma paz pra tal Não há paz pra tal, pode estar com a forma Não há paz pra tal, não tem de um sofrir Não há paz pra tal, não tem de um sofrimento Não se mesmo atrás, é uma paz pra tal Não há paz pra tal, não tem de um sofrimento Não há poca pra tal, não tem de um sofrimento Se não, a gente vê E como não vai sentar Porque eu te lavo E como não vai sofrer Se não me lavo O homem eu te sofrer A mancha saia por mim A mancha saia A mancha saia A mancha saia O homem eu tately A mancha saia A mancha saia A mancha saia Um submarine Do couple Do parts deληro Amém. 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 Amém.